Fala galera do canal Rupi, beleza? Mais uma novidade na área, vou explicar pra você agora, depois da vinheta. Roda aí! Fala galera, vou apresentar pra vocês aqui um produto diferenciado. Nova mochila da Rupi, HUWE 2 litros. Mochila de hidratação, com refil interno de 2 litros. Vou mostrar primeiro aqui a parte da frente pra vocês, a parte de trás que vai nas costas, pra você poder ver os detalhes dessa mochila. Aqui na parte das costas ela tem um, tipo uma parte térmica, pra manter ela mais tempo gelada, a água mais tempo gelada. Essa mochila tem 4 pontos de sustentação, então ela prende aqui embaixo na cintura e duas alças. Prendendo por essa presilha, que é muito show, extremamente confortável e muito fácil de prender. Os elásticos são bem largos, as regulagens também, que é pra deixar a mochila bem justa ao corpo e praticamente não, você não vai sentir essa mochila durante a tua pedalada ou tua corrida. Ela acompanha essa bolsinha externa pra colocar o celular. O celular vai aqui dentro, ó, o celular meu é grande, cabe todos os tamanhos de celulares aqui dentro. E essa bolsinha tem ainda aqui fora um elástico pra você usar ela. Caso você não queira, ela é removível também, né? Você tira fora e usa a mochila normalmente. Essa aqui onde você passa a mangueira, do refil, é refletivo e a mangueira vai aqui. Deixa eu mostrar essa daqui como fica, ó. Refil passa aqui, né? E você pode usar o refil tanto de um lado quanto do outro. Tem gente que é canhoto, eu prefiro usar do outro lado, do lado direito, do lado esquerdo. Tanto faz, tá? Essa mochila tem um bolso interno. Aqui, ó, você pode levar se você quiser. A abertura dele é pequena, mas ele é profundo. Tá? Aqui tem a saída pra fone de ouvido. Se eu deixar o celular aqui dentro, caso não queira usar na frente. Olha a qualidade do zíper, ó. É diferenciada mesmo. Ó, qualidade aqui do silk. Uma mochila totalmente diferente pra você poder rever os seus conceitos de mochila. E em vez de carregar aquele saco balançando atrás aqui, você vai carregar uma mochila que não vai te acomodar em nada. Essa aqui, ela tá como sai do pacote. E eu vou mostrar como que é o ajuste dela pra você, tá? Ela tá aqui com o suportinho de celular. Coloquei a mochila, né? Prendi. Vou tirar fora isso aqui do celular. Que é o do celular. Tirei fora. Tá bem grande pra mim, certo? Aqui na lateral, ela tem dois ajustes. Pra quem é menor que nem eu, só passa um no outro e puxa, ó. No outro lado, a mesma coisa. Passa um dentro do outro e puxa. E aqui, parte de cima, só puxar também. Ó como ela fica fixa ao corpo, ó. Não balança nada. Quiser pôr o celular aqui. Posso ver o que tá aqui no celular. Você põe aqui o celular. E o celular fica na mão. Pra você pegar a hora que você quiser. Não precisa abrir bolso nenhum. Atrás da mochila. Tá aqui, ó. Ó. Precisou do celular? Tirar uma foto, fazer um videozinho. Pá, tá na mão. Usou. Põe de volta o celular aqui. E o negócio muito legal da mochila. Como ela fica bem acima. Você tem acesso aos bolsos da camisa. Muito fácil. A mochila não fica incomodando aqui nos bolsos da camisa. Então, tá facinho aqui. Dois litros de água. Ou do que você quiser levar. E outra coisa legal. Eu pedalo muito com manguito, com corta-vento. Então, conforme vai andando, vai esquentando o tempo. Eu vou dobrando as coisas e pondo tudo aqui dentro. Conforme eu vou bebendo a água. Vai abaixando o líquido. A mochila vai dando mais espaço. Então, cabe as coisas tranquilamente aqui dentro. A mochila pesa apenas 460 gramas. Já tá à venda no nosso site. Rupshop.com.br Também nas lojas parceiras Rup. Todas as informações estão no nosso site. E qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Que nós tiramos pra vocês. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o joinha aí. Tem algum amigo que tá precisando da mochila boa? Jogar aquela velha fora? Indica a nossa aqui da Rupo. H-U-W-E 2 litros. Que não vai se arrepender. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.